Sejam muito bem-vindos a Screencast, uma iniciativa do Screen com patrocínio do nosso parceiro, o Sebrae. Meu nome é Diego Oliveira e estou recebendo aqui no nosso estúdio duas pessoas super figuraças, Jéssica Miúcha e Saulo Tássio. Ambos trabalham na Zygon. E eles vão bater um papo conosco sobre marketing digital para pequenos e médios empreendedores. Vem com a gente para dominar esse tema, porque vem coisa boa por aí. Screencast, um oferecimento do Sebrae, que há 50 anos, criando o futuro todos os dias. E Rede Bahia. Falar sobre marketing vai muito além de simplesmente pensar quem são, o que fazem, como se comportam as pessoas. Quando a gente fala do marketing, em especial digital, a gente traz à tona que ser digital hoje é pensar no marketing online, onde a gente precisa entender o que as pessoas fazem dentro e fora do ambiente digital. Então, mesmo tendo esse tema como marketing digital, a gente sabe que é muito além do marketing digital, porque hoje a gente não vive sem o digital. Alguns dados comprovam que nós somos capazes de encher um oceano pacífico de grão de arroz por conta das nossas interações. Realmente, a gente é um algoritmo. E aí eu fico me questionando, será que nós estamos conseguindo absorver tantas informações? O que a gente faz com o tal do algoritmo? Então, eu gostaria que vocês falassem um pouco para a gente o que seria esse marketing digital e como que vocês enxergam a importância de trabalhar de maneira efetiva com o marketing digital para conseguir se conectar com as pessoas. Então, Jéssica, a bola está contigo. Maravilha. Acho que você trouxe aí uma boa metáfora, né? Falando da nossa capacidade de encher esse oceano aí com grãos de arroz. Falando de algoritmos, nós somos aí cada um desses grãos, né? E todo mundo tentando se comunicar e direcionar essa comunicação da maneira mais assertiva possível. E acho que o grande diferencial do marketing digital é possibilitar essa assertividade. O marketing tradicional, o offline, a publicidade offline, não tinha esse grande benefício que o marketing digital traz, que é direcionar essa comunicação com base nos dados que estão disponíveis de comportamento desse consumidor. Então, é uma grande oportunidade, uma grande ferramenta de, de fato, a gente ter a preocupação de impactar quem de fato quer ouvir a nossa mensagem, né? E não sobrecarregar aquela pessoa que não está disposta, não está aberta, não faz parte desse público de interesse, receptor e ser muito mais assertivo no processo de comunicação e respeitar muito mais quem está do outro lado da tela. Pensando nessa maneira, nesse planejamento, especialmente em como a gente utiliza o marketing digital para esse público de pequenos e de médios empreendedores, eu vejo que, apesar da gente estar caminhando de uma maneira muito acelerada, ainda tem um processo de amadurecimento que quem utiliza o marketing como ferramenta, como estratégia para se comunicar com o seu público ou para comunicar um produto ou serviço, ainda está caminhando. Acho que o Saulo pode contribuir até mais do que eu, falando desse aspecto, assim, do quão preparado está esse empreendedor para pensar na estratégia digital, porque a gente lida diariamente com os mais diferentes perfis de profissionais e tem aí um mundo de oportunidades para essas pessoas amadurecerem em termos de aprendizado. Até complementando, assim, eu acredito que a gente tem que entender o marketing digital como uma grande janela de potencialização da nossa força, com a conexão com os públicos, porque é basicamente isso que ele vai te trazer em primeiro momento. A possibilidade de ouvir umas pessoas que acreditam no seu negócio, de estar em contato com umas pessoas que podem ter, uma pessoa que vai te defender mais para frente em algum momento. Então, o grande é a questão do preparo, eu acho que na cabeça dos empreendedores, das grandes marcas, pequenas empresas também, é de conseguir enxergar esse processo como uma janela, uma construção de um caminho que você vai conseguir encontrar parcerias com novas pessoas, novas vozes que vão te apoiar. Olhando para o mercado, falando dessa preparação, existem diversas realidades, né? Assim, hoje o Brasil a gente consome muito a internet, está na internet o tempo todo, quando a gente olha para números de fora e números aqui dentro, a gente tem um amor por esse processo, tem um amor pelas conexões. Então, eu acredito que o usuário está preparado, mas talvez as empresas precisem começar a aproveitar esse processo simplificando ele, simplificando essa jornada, simplificando a utilização dessa nova forma de fazer marketing. Não tão nova, né? Já tem um tempo que isso está acontecendo, mas essa nova forma de fazer o marketing, de você conseguir expandir a sua linha, expandir a sua comunicação. Então, sim, estamos preparados, o público está preparado, mas as empresas precisam aproveitar mais simplificando esse processo e tendo também liberdade para testar. Eu acho que é o grande sabor do digital que você tem essa liberdade para testar. Você consegue aproveitar novos posicionamentos, você consegue testar linhas de comunicação com novas pessoas. Então, tem um grande caminho pela frente, mas a gente já pode dizer que estamos fazendo um bom trabalho agora, né? Saulo, você fala com os olhos o brilho que tem ao falar de dados. E eu defendo muito a importância da gente entender que nós, de fato, somos um dado. Tudo que a gente faz acaba virando um rastro e tudo que a gente faz pode gerar uma oportunidade. Mas o profissional, ele precisa entender em qual momento a marca tem que aparecer para o consumidor. Porque a gente sabe que no passado se falava, não, mas se você faz um plano de mídia, se a pessoa for impactada três vezes, ela pode comprar o produto. Mas se você chegar numa frequência média de sete vezes, ela com certeza vai comprar o produto. E, na verdade, a mídia nada mais é do que uma probabilidade de. Não é porque você vai anunciar que você vai vender. E o digital, hoje, o digital pode ter um alcance maior, o digital pode gerar uma frequência maior, mas só que se a gente não tomar cuidado, esse digital, ao invés de atrair, acaba afastando. Não é porque eu estou online que eu tenho que aparecer em todo momento para o meu cliente. Então, tem até o momento certo para a gente poder aparecer como marca. E aí eu fico pensando, hoje, no dia a dia, vocês, estando fazendo parte do time da Zygon, lidando com grandes marcas, lidando com grandes bancos de dados. Muito se fala sobre o Big Data. A gente vai no Smart Data mesmo, né? Qual que é a informação que eu vou trabalhar? Em qual momento que eu vou trabalhar com essa informação? Como que vocês hoje vêm lidando para ter certeza do dado que está sendo usado? Como esse dado está sendo usado, né? E, principalmente, até que ponto que o cliente está preparado para mudar o mindset? Ok. Vamos lá. Na questão da certeza dos dados, eu acredito que o segredo está na confiança da empresa em dividir com o responsável por fazer aquele planejamento. Porque existem diversos profissionais, existem diversas casas que a gente tem essa possibilidade de trabalho com os dados. Mas o know-how do seu negócio, a sua estrutura, o seu dia-a-dia, ele está contigo. Então, se você confia e você divide, você vai saber que dados utilizar e quando utilizar esses dados no negócio. Então, um dos pontos que eu defendo muito quando eu vou fazer um planejamento é eu preciso te ouvir, eu preciso te escutar, saber como funciona a sua empresa, saber qual é que informação você tem do seu público, para eu replicar isso digitalmente. Então, é um processo de confiança. Existe um desejo por performance, existe um desejo muito alto por performance. Então, todas as campanhas que a gente roda, a gente tem essa necessidade, né? Ah, eu preciso performar, eu preciso performar. Então, existe grande necessidade e sede das empresas para isso. Então, as empresas, elas estão, elas sabem o que elas precisam ter, elas sabem o que elas precisam puxar do digital, que é aquela inteligência para ter uma performance, mas, muitas vezes, a gente percebe que não tem aquela confiança para dividir as informações e conseguir selecionar esses dados dentro do seu planejamento. Porque tudo está casado, né? A gente, para desenhar um planejamento, para conseguir fazer um planejamento que é assertivo, eu preciso ter ideia da sua persona, eu preciso ter ideia da sua, da sua, da jornada desse consumidor, eu preciso ter acesso ao seu analytics para conseguir ler quais são os formatos que dão mais certo, o que estava na jornada de atribuição ou não. Então, são essas possibilidades que o digital traz. Muitas empresas estão com essa estrutura dentro de casa, mas tem o processo de confiança que precisa ser trabalhado, né? Para se dividir com esses fornecedores, se dividir com essas agências e, a partir disso, a gente desenhar planejamentos que são mais assertivos. Eu acrescento mais uma resposta aí a esse questionamento e complementando um pouco da abertura ali da sua fala, né? De que não necessariamente porque você está em ambiente online significa que isso vai converter, vai garantir uma conversão em venda, né? Como o Saulo disse, dentro do nosso ambiente de trabalho, a gente, de fato, tem percebido uma demanda muito maior do nosso cliente anunciante por performance. Assim, ah, eu quero gerar lead, eu quero venda, eu quero ver o impacto desse trabalho de mídia online e muito em função dessa percepção de que no digital se tem um controle muito maior desses números, desses indicadores, de que, não, no digital eu consigo entender como é que está a performance do meu projeto, então eu consigo saber lá na ponta quando foi que eu vendi. E o fato de ter o desejo de performance não elimina o trabalho de brand. Não adianta se procurar um fornecedor ou realizar esse projeto com foco em venda se a sua marca ainda não está na mente do teu consumidor, se você não está bem posicionado dentro desse ambiente digital, se o teu produto não é um produto ou um serviço que esse consumidor entende. Então tem um processo, de fato, de fazer esse cliente anunciante ter a compreensão de que o trabalho do marketing digital, de fato, tem a possibilidade de se acompanhar esses QPIs, de ter esse trabalho de smart data, como você bem disse, de olhar o indicador de ponta a ponta, a gente consegue ter os big numbers e o mais micro dessa operação, mas é um trabalho que para enxergar esse resultado lá na ponta precisa ser feito em diversos níveis, em todos os níveis do funil de venda e do funil de anúncio. Não podemos deixar de mencionar o grande parceiro de Screen Fashion 2022, o Sebrae, que há 50 anos está ao lado de quem fez história ontem, constrói hoje e cria o futuro todos os dias. Gente, é interessante essa fala, porque me faz pensar o seguinte, para quem está nos ouvindo agora também, quando a gente fala do marketing digital parece que é algo novo, que o processo é novo, não, o processo sempre existiu, a marca querendo falar com o consumidor, só que não existia o ambiente online, o ambiente digital. E ao trazer esse ambiente digital, a gente, como profissional, a gente tem que entender como que é essa jornada do consumidor. Então, performance, a gente sempre fez um projeto, a gente sempre fez uma campanha para performar bem, senão não é uma campanha, senão não tem um propósito. Agora, como que é performar em ambiente digital, sabendo que o digital é um pedaço do jogo? Porque uma campanha mesmo efetiva é quando a gente consegue fazer essa combinação. Por isso que o nosso tema traz esse ambiente online, dentro e fora do ambiente digital. E aí eu fico me questionando, eu fico pensando, e com certeza quem está nos ouvindo agora vai entender a minha reflexão, a minha angústia. A gente é na área de comunicação. Imagine aquela senhora que tem vontade de comprar uma televisão, uma geladeira, e ela fala perto do celular, na tal da geladeira dela, e de repente ela pega o celular e aparece a geladeira. Ela fala, Deus mandou comprar. E ela vai acabar comprando achando que Deus que mandou. E a gente sabe que tem toda uma ciência de dados por trás disso. Então, acaba sendo até engraçado a gente refletir sobre isso. Porque o uso do dado de maneira correta é fantástica. Agora a gente tem que tomar muito cuidado para que a gente não use o dado de maneira incorreta. Não estou falando para você deixar de trabalhar a questão da venda, a questão da compra, a questão de fazer com que a pessoa queira comprar o produto, se relaciona com a marca. Porque sempre foi assim. Só que agora a gente tem essa ideia do ambiente digital. E aí, Jéssica, eu queria ouvir um pouco de você. É o seguinte. Você, na sua fala, você trouxe os KPIs. Eu falei dos Big Numbers. Você falou do Big Numbers também. Eu falei do Big Data, Smart Data, tal. Mas, no fundo, o Marco Digital, ele acabou trazendo vários novos indicadores. É uma sopa de tantos nomes diferentes. Mas, no fundo, o que a gente quer é se comunicar. O que a gente quer é que a nossa campanha tenha sucesso e que a gente consiga alcançar o indivíduo. Mas, aí, eu vejo uma grande diferença. No passado, a gente fazia aquela campanha para TV, que era o VT. Aí, vamos gravar um spot adequado para o rádio. Vamos fazer uma placa de outdoor. Outdoor vai virar revista, vai virar jornal. Então, a gente pensava no máximo, no macro. E o digital obriga você pensar um para um. O famoso one-to-one, né? O um para um. E aí, Jéssica, você acredita que o mercado em si, publicitários, clientes que vocês vêm lidando, eles têm essa clareza que a campanha é muito direcionada um para um e a gente tem que, sim, respeitar os limites e saber qual o momento dessa interação? É uma pergunta de milhões, Jéssica. A minha percepção é que o mercado tem o desejo, tem a vontade de comunicar um para um, como você bem disse. Mas, ainda tem uma trilha de amadurecimento para ser feita para ter o entendimento desse timing. Especialmente, eu acho que você até pode contribuir também, porque você está dentro do ambiente acadêmico, a gente vive numa sociedade da informação. Então, todo mundo se acha especialista em alguma coisa porque a gente tem acesso à informação, enfim, a artigos, até dentro das próprias ferramentas, especialmente de redes sociais. Saulo mencionou o Analytics. Independente de trabalhar na Zygon, de trabalhar com marketing digital ou não, tendo uma empresa, eu posso olhar o meu próprio Analytics, eu posso entrar no Instagram e ver como está o engajamento, como é que está o alcance, como é que estão as impressões. Então, todo mundo se acha muito especialista em marketing digital, se acha muito especialista em dados. Quando sou eu que faço, performa bem. Por que quando eu terceirizo, não performa? Porque quem, de fato, tem o domínio tem essa preocupação. Será que é a hora certa de anunciar? Se o teu objetivo é anunciar de um para um, vamos entender como é a jornada desse cliente, vamos entender em que momento é que a gente vai atingir esse um que a gente precisa. E a quem está sentado do outro lado da cadeira, muitas vezes, não busca essa capacitação, esse conhecimento e quer ditar essa regra e quer direcionar o trabalho de quem, de fato, quer contribuir para que essa marca anuncie certo para o cliente, certo no momento certo, para não ser mais uma saturação, como você bem falou. Eu vejo o tempo todo o anúncio dessa marca, eu não quero comprar isso aqui e toda hora eu estou sendo impactada. A gente tem exemplos emblemáticos, inclusive no YouTube. Vídeo que você assiste, não suporto mais abrir qualquer vídeo e assistir. E aí você tem o resultado contrário, ao invés de, de fato, ter efetividade e despertar o desejo e a paixão pela tua marca, pelo teu produto, pelo teu serviço, as pessoas ficam cansadas de te escutar. Foi feito um estudo que, durante a pandemia, antes da pandemia, o produto mais vendido, aliás, os itens mais vendidos na internet eram gado, joias e fé. É só você observar por que na madrugada sempre tem programa da igreja, aparecem algumas joias ali sendo vendidas. Só que no início da pandemia, nos três primeiros meses, o produto mais vendido foi sapato. Acreditem. E aí a gente traz o sapato. Uma empresa, a X, descobriu isso usando o algoritmo e falou, se Jéssica comprou o sapato, Jéssica vai querer a bolsa, Jéssica vai querer o cinto. E essa marca aparecia para Jéssica na madrugada, porque já entendeu que Jéssica, na madrugada, estava comprando o sapato. Em algum momento ela ia usar, afinal a gente ia sair da pandemia. E Jéssica comprou o sapato, depois comprou a bolsa e depois comprou também o cinto. Então a marca usou de maneira correta o algoritmo. Eu acho que isso traz a ideia do marketing digital de maneira correta. Jéssica não ganhou outra propaganda da bolsa, do sapato que ela comprou. Jéssica foi impactada qual que era a bolsa e o cinto que combinava com aquele sapato. Isso eu considero como marketing digital correto. E aí, pegando, Jéssica, a sua provocação em relação à área acadêmica, eu ensino para os meus alunos que o mundo é além do digital. Você vai na farmácia, você compra até remédio. Você vai no shopping, você pode até comprar uma roupa. Você vai se comunicar com as pessoas até no digital também. Só que você precisa saber se comunicar com eles. Alguns alunos falam, mas prof, ninguém assiste TV. Aí eu falei, você consome reality show? Você viu o que aconteceu ontem na novela? Você consome o conteúdo de novela. E a novela vem de onde? O conteúdo da novela vem da TV que alimenta o digital. Então, a partir do momento que eu mostro para eles que existe um mundo, além da bolha que eles vivem, eles começam a entender que o marketing não é simplesmente a bolha que eles vivem, que é o digital, que na verdade é o conjunto. E aí, eu imagino o desafio que vocês têm como profissionais, pessoas que realmente entendem no marketing digital e conseguir mostrar para esse cliente, e conseguir mostrar para o cliente que não é o digital sozinho, que na verdade é uma combinação e que vocês não estão ali para falar, tire, pare de fazer determinado meio e faça só digital. Então, vocês não estariam sendo profissionais que vocês sabem que não é só o digital, que a nossa vida é online, né? Dentro e fora do ambiente digital. E aí, vocês, no papel, vocês têm o papel, eu ouvi uma coisa aqui no screen que mexeu muito comigo, a gente tem o papel e o dever de conseguir mostrar para o mercado que ele precisa pensar diferente. E o pensar diferente está muito atrelado a uma coisa muito simples. O comportamento do consumo está em formato beta, o consumo está em formato beta, que na verdade é uma grande construção. E aí, eu fico me questionando e eu quero trazer a pergunta para vocês. O mercado aceita? Ele enxerga essa necessidade e a importância do dado? Vou melhorar a pergunta. O mercado consegue entender a importância e o respeito que ele tem que ter pelo dado? Quando vocês falam. Enxergam. E enxergam o mais importante, como eles precisam ter respeito com o consumidor nesse processo. porque muito do que você trouxe é um life, né? A gente está o tempo todo vivendo no digital e fora do digital. O digital faz parte dessa jornada. Então, essa informação que eu tenho acesso graças a esse processo me traz a possibilidade de levar uma comunicação mais responsável e adequada àquele consumidor. Do one-to-one, né? A gente não tem ainda essa maturidade, às vezes, com possibilidade de pauta, outras questões que entram no dia-a-dia desses negócios. Mas, quando a gente traz o dado, coloca o dado na mesa, nessa conversa, nessa negociação, existe uma grande alegria em enxergar o outro lado, em ter informações antes de você ativar um ciclo de mídia, de trazer a informação antes mesmo de você desenhar o motivo de uma campanha, o argumento de uma campanha. Então, o mercado hoje, ele enxerga o valor do dado dentro do seu negócio. Talvez não existam em todos os espaços, em todas as casas, estruturas de concentração dessas informações, né? Registro, até mesmo para ser utilizado em outro ciclo para trazer a inteligência para o negócio, mas eles são muito bem recebidos, né? Eu queria até puxar na última fala que a gente teve quando a gente estava falando dessa jornada e tudo mais, dizer que também precisa se ter, além da maturidade para fazer uma comunicação que é one-to-one, você precisa ter aquela maturidade para enxergar o seu indicador da campanha, porque existem muitos. Então, da mesma forma que a gente precisa saber utilizar aquele dado, a gente precisa escolher bem o indicador que eu tenho para a minha campanha. Então, se eu estou no momento que eu preciso de uma conversão, eu preciso olhar os indicadores associados a isso, eu preciso trazer o diferencial da minha marca para a marca perceber que eu também me importo com ela. Saulo, eu vou te pedir licença e desculpas que eu vou te cortar só para reforçar isso. O quanto a gente precisa entender como marca, como profissional, que não existe a fórmula. Para cada situação é uma fórmula. Ah, mas o meu amigo disse que chegou no resultado tal porque falou de uma tal de performance. Vamos entender o que é performance. Ah, mas ele falou que foi por conta de um tal de CPA, que o de acha que é CPA. Então, a gente precisa educar o mercado e trazer à tona exatamente isso. Não existe a fórmula. A fórmula não é a uma. Na verdade, para cada situação tem. Eu peço desculpa que eu te interrompi porque isso é uma fala muito importante para que as pessoas de fato entendam isso. Total sentido. Porque é também muito o que eu falo quando eu sinto para fechar negócio. mas fizeram isso, utilizaram esse formato, link patrocinado, display, Facebook e resolveram o problema. Beleza, mas a sua empresa é feita de pessoas que atendem outras pessoas e tem uma jornada única. A gente precisa entender o seu processo. A gente precisa mergulhar nos dados e entender como esse cluster, como esse público se comporta. Qual jornada eu preciso puxar. Preciso entrar no seu analytics e entender a sua jornada, entender o seu usuário, o que ele gosta, o que ele não gosta, o que ele prefere, o que dá certo, o que você já testou. Então, eu acho que é uma das informações, uma das mensagens que precisam estar cravadas em todos os lugares, em todas as empresas que trabalham com marketing digital. Não existe uma receita, o formato que dá certo na empresa pode não dar certo em outra empresa. A gente precisa olhar a sua realidade, o seu negócio, as pessoas que te consomem e que constroem a sua comunicação, porque isso faz toda a diferença. Jéssica, a gente pode deixar uma mensagem aqui, olha o nosso compromisso, para os pequenos e médios empreendedores que eles são capazes de criar o seu próprio indicador? São capazes de criar o seu próprio indicador, sim, e como o Saulo bem disse, e você muito bem complementou, entendendo que o marketing, na etimologia mesmo da palavra, quando a gente traduz o que é marketing, é a estratégia, é a estratégia e é um planejamento que é muito individual. Então, não é porque eu sou de educação ou é porque eu sou varejo, obviamente, a gente tem as lições aprendidas ali de cada mercado e tem estratégias que funcionam melhor para o mercado, em detrimento de outras, mas cada jornada é única. Então, cada cliente anunciante desse, cada pequeno e médio empreendedor desse, pode ter sim o seu indicador, a sua análise e aquilo que faz mais sentido para o seu negócio. Jéssica e Saulo, para as pessoas que estão nos ouvindo nesse momento e que pode usar dessa pergunta a sua resposta, podendo levar para o amigo, para o vizinho, quais as dicas? Como entender esse universo do marketing digital e entender o quanto é importante para o sucesso do seu negócio? Estamos tomando um café agora, que dica que você deixaria? A primeira dica, eu vou começar, Jéssica. Pode, pode, Teste. Acredite no seu negócio e teste. Tenha liberdade para testar. Claro que a gente precisa sempre fazer um benchmark, olhar outras marcas, marcas do mesmo segmento, o que elas utilizaram, quais foram as estratégias, mas pense no seu negócio e tenha liberdade para testar. porque a gente pode dar uma dica de plataforma que está em alta em um momento ou de ferramenta e formato que está tendo muita conversão naquele momento, mas a gente ainda não sabe. Se você não está nesse ambiente, você não começou a sua jornada com o digital, que ele começa numa mídia orgânica e passa um trabalho com dados muito mais pesado em um outro momento, tenha liberdade para testar, tenha liberdade para errar e encare esse planejamento de mídia, esse momento de ativação de mídia com uma fone branco em que você pode trilhar o seu próprio caminho, pode construir a sua própria estratégia. Eu acho que essa é a melhor dica que a gente pode dar. E agora a dica de Gerson? A minha dica final é assim, acredite no digital, acredite no poder do marketing digital, de estar em ambiente digital, acredite que esse processo é importante e é relevante, esse processo de testar. A gente ainda tem grandes marcas que não acreditam no poder digital, que não estão anunciando nesses espaços, que não estão se posicionando nesses espaços e é muito importante que a gente entenda que estamos nessa fase beta, como você me disse. Então, acredite, invista e vá sem medo de buscar esses resultados nesse ambiente. Ótimo, pessoal, é para vocês que estão nos ouvindo, chegou agora, eu estou aqui no estúdio com a Jéssica Miocci, o Saulo Tasso, dois jovens que ao falar de dados olhos brilham. E aí, para a pessoa que está nos ouvindo e que está na dúvida da carreira, quais dicas para a gente encerrar o nosso screencast, quais dicas que vocês deixariam para esse estudante, para esse jovem, que também pode ter os olhos brilhando pelos dados igual vocês dois aqui no estúdio? Ah, eu vou começar dizendo que é super possível, eu sou administradora de formação, cheguei a fazer publicidade um tempinho, assim, me enveredei pela área financeira e agora estou aqui falando com você sobre marketing digital. Então, primeiro assim, não existe prazo de validade, não existe tempo para se aprender uma coisa nova, a gente não tem um rótulo, não está carimbado pra sempre em uma determinada formação e Saulito, como relações públicas, também pode reforçar isso, assim, é formado em relações públicas, endereçou no mercado de publicidade e hoje está aqui sendo um dos profissionais mais competentes que a gente tem. Maravilha. É exatamente isso, é você conseguir pensar essa jornada, essa construção da sua carreira como alguma coisa que te reforça como pessoa e foi essa minha escolha. Então, quando eu escolhi relações públicas, eu escolhi trabalhar com digital, eu acho que é isso que eu posso deixar para as pessoas também, o que é que eu vou fazer que vai me trazer orgulho, que vai fazer o meu olho brilhar. Então, parar, sentar, pesquisar, olhar para as áreas que mais te fazem acreditar no mundo, acreditar nas pessoas e pensar os processos de forma transformadora. E é assim que eu vejo a comunicação, ela pode transformar pessoas, pode transformar histórias, empresas e vidas de forma geral. Então, vamos deixar registrado, a vida é uma escolha, uma escola, uma escolha e os nossos dados são importantes sim. E lembre-se, nós somos capazes de encher um oceano pássico de grão de arroz para as suas interações. Então, eu vou encerrar o nosso screen dando a dica, faça o bem, publicizem o bem para que seja um rastro positivo e vocês, parabéns pelo trabalho de vocês, fiquei muito encantado e com os olhos brilhando como vocês têm paixão pelo que vocês fazem. Então, chegamos ao fim do nosso Screencast. Esperamos que vocês tenham gostado desse papo sobre o marketing digital para pequenos e médios empreendedores. Eu quero agradecer demais, em nome do Screen, eu agradeço a presença de vocês dois, Jéssica Miúcha, Saulo Tássio, agradecimento especial ao grande parceiro do Screen Festival 2022 e desse podcast em especial que é o Sebrae. Por favor, nos acompanhem no Instagram, é arroba Screen Salvador e fiquem de olho nos próximos episódios do Screencast e mandem para o amigo, mandem para o vizinho, procurem entender sobre o marketing digital, sim, e como alcançar o resultado certo dentro da sua jornada e dentro do modelo que realmente combina com o propósito e as possibilidades da sua empresa e até mais e vem coisa boa por aí. Screencast, um oferecimento do Sebrae, que há 50 anos criando o futuro todos os dias e Rede Bahia.